O que é a Comissão de Carreira? 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 A nossa carreira foi instituída pela Lei 11.09.2005 e numa situação onde passamos quase uma década brigando e construindo essa carreira, que antes se chamava Plano de Carreira 1, não sei se você lembrou disso, onde adquiria a possibilidade de se entrar no cargo da classe mais simples e ia ascendendo até o final da carreira, que seria a classe L. Então, em função de entraves jurídicos, como por exemplo, a questão de que a nossa legislação não aceita o provimento derivado, ou seja, você para entrar no serviço público tem que ser por concurso público e naquele cargo específico. Depois que você entra naquele cargo, você não pode mudar para outro cargo com a ascensão funcional. Como ocorreu, que é mais antigo de casa, em 1987, antes da Constituição de 1838, ainda houve muita mudança, né? Muita gente mudou de casa, fez a ascensão e depois veio uma ascensão que até hoje ainda está sendo discutida na Justiça, em 1991. Mas, em tese, a gente não pode mudar do cargo que nós fizemos concurso ou fomos nomeados. Porque o concurso público, basicamente, só passou a existir a partir da Constituição de 1838. Então, o que é que visa o nosso plano de carreira? É um conjunto de princípios, diretrizes e normas, que é o regulamento do desenvolvimento do servidor dentro de uma estrutura, como se essa estrutura passa a ser o instrumento de gestão. E essa base do plano de carreira, ela está disciplinada no artigo 5º dessa lei 11.091. Então, na nossa distribuição, nós estamos enquadrados em várias classes que vão do nível de classificação A ao nível de classificação E. Nível de classificação A e B, antes, a gente pode considerar como sendo a base da estrutura do PUPES, que era o pessoal de nível A, que era nível de apoio, a CID, o antigo pessoal de nível intermediário e a classe E, que era o NS. Isso aí, se a gente volta a analisar a estrutura do PUPES, no nível de apoio, nós tínhamos 4 NA. NA 1, 2, 3 e 4. No nível intermediário, nós tínhamos 6 e no NS, nós tínhamos 3. O NS, 1, 2 e 3. No nosso caso de classificação da universitária, a gente basicamente só tem o NS3. Não tem o NS1, nem o NS2. Então, dentro dessa classificação da carreira, nós temos 5 níveis, A, B, C, D e E. 4 níveis de capacitação, de acordo com cursos de capacitação e carbo-áreas definidas, que variam de 20 a 180 horas, de acordo com a classe a que pertence. E distribuído em 16 padrões de vencimento, que também antes eram 32, e esse padrão de vencimento, você, para promedir nele, você tem que ter a avaliação de desempenho. Já o nível de capacitação, você tem que realizar cursos específicos vinculados ao seu cargo e ao seu ambiente organizacional. E esses cursos, não sendo promovidos pela própria instituição, que tem a obrigação de capacitar seus servidores, ele terá que ser precedido de uma autorização do seu chefe imediato, e justificando a importância daquele curso para o desenvolvimento de sua atividade. Tudo isso organizado em 10 ambientes organizacionais. Os ambientes organizacionais, eles vêm em função de que a gente tem, em cada ambiente, uma área específica de atuação. Nós temos, só para citar, a questão ambiente administrativo, o técnico administrativo em si, o auxiliado administrativo, o ambiente de infraestrutura, o pessoal de transporte, o pessoal de oficina, o ambiente, no caso do nosso área, o pecuário, o pessoal que trabalha com os animais, que trabalha no campo. Lacoste, tem os cursos de pesca, de área de pesca, que tem essa área de atividade. Então, nessa estrutura, também, tem uma questão que foi discussão muito grande, e ainda permanece na nossa pauta de reivindicações com o governo, é a questão da diferença de um padrão de vencimento para outro e de um nível de capacitação para outro. Hoje, vocês sabem qual é essa diferença? Quando você progride de um nível para outro, quanto é isso representa em percentual de salário? 3,6%. 3,6%. Antes era 5%. Aí, o governo reduziu para 3,6% e, mais recentemente, ele alterou a legislação e ele pode, numa situação como essa, que nós estamos discutindo reajuste, ele pode mexer nessa estrutura e dar essa diferença da forma como ele quiser, não sendo obrigada. Esse estético fica a 3,6% para todas as logísticas de classificação. Pode ser 3,6% para classe A, mas pode ser 4% para classe B e assim por diante. Então, é uma briga nossa para que esse nível seja constante, fixo e igual para todas as classes. Então, dentro dessa área específica, que concreta todos os carros que nós temos, a gente vai ser definido num curso de capacitação em função da área. A gente não pode, por exemplo, pegar um indivíduo que trabalha na área de infraestrutura e ele tem um curso, vamos dizer, de manejo de rebanho inteiro. Quando ele for levar um certificado desse, a comissão que analisa, vai dar os papos que pagam, porque não tem correlação com o que ele faz. Essa semana mesmo, procurou um vigilante com um curso de 360 horas em manejo de equídeos na economia familiar. Não tem nada a ver com a função de vigilante. Então, não é só fazer o curso. Tem alguns cursos que valem para todas as áreas, como, por exemplo, informática, línguas, cursos na área de direito, de legislação, de gestão de pessoas, porque é uma coisa inerente a tudo isso na nossa carreira. Então, a gente tem, em cada ambiente, as suas diversidades. Isso, vocês que estão se estruturando no GT, vocês terão como dar uma olhadinha nisso, pegando a própria lei, onde ela define em cada ambiente, quem são as suas, quais são as suas atividades e, por aí, você vai fazer a anotação em função do que o servidor desempenha. Uma outra questão que nós temos na nossa lei, que passou a vigorar na segunda fase do empadramento, alguém de vocês trabalhou no empadramento ou não? Então, primeiro a gente fez aquele que teve a lesão, depois veio a juntada de documentos pessoais e aí, depois, veio o decreto 5.824, que a gente passou a ver quem tinha cursos realizados até 28 de fevereiro de 2005, que apresentasse o certificado, ele já ascendia na carreira do ponto de vista da qualificação para quatro anos que já tivesse no cargo. E isso foi modificado mais à frente, dando direito a qualquer servidor, assim que terminar o seu curso de educação formal, apresentar o diploma e progredir, ter uma gratificação, que era o incentivo à qualificação. que esse incentivo também varia de acordo com o curso que tenha, porque qualquer curso que o servidor tenha, além da exigência legal, por exemplo, você para ser um técnico da classe L, que vamos dizer um técnico de informática, um analista de sistema, não conheço muito a realidade de você, mas um analista de sistema, ele já entra, obrigatoriamente, através de um concurso, que ele só pode fazer o que ele tem o diploma do curso da área de informática. Então, para ele, isso não conta nada, mas ele faz uma especialização de 360 horas. Então, essa especialização, hoje, ele tem o direito a apresentar, assim que termina, para receber o incentivo à qualificação. Então, esse, qualquer curso que se tenha, por exemplo, um assistente de administração, é classe D, ele tem que ter o ensino médio completo, ou um técnico profissionalizante na área específica. Aí, se ele tem um curso de nível superior em administração, ele vai ter uma gratificação, porque o curso é acima da exigência para ele ingressar na nossa carreira. Então, com esse decreto 5.824, 5.825, ele regulamentou também o desenvolvimento da carreira com qualificação e capacitação. A capacitação, de uma forma diferente, ela se dá com realização de cursos vinculados ao carro e ao ambiente, em função da carga horária. esse incentivo à qualificação, ele foi alterado mais recentemente, em 2008, e não foi a nossa rotada. Ninguém, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que reconhecer que esse incentivo à qualificação, da forma como está hoje, ele não teve nenhuma participação das entidades. O governo simplesmente tomou como parâmetro alguns valores e colocou que o pessoal da classe E, que tem especialização, tem 27% de incentivo à qualificação. O mestrado 52 e o doutorado 75, desde que seja na área horária. Isso motivou grandes discussões pelo menos na base da federação e teve deliberação declenária, que é, antes do Congresso, o órgão que toma as decisões e aprova, para ser pauta de qualquer reivindicação, que esses percentuais fossem estendidos para todas as classes. O que é que acontece hoje? Não sei se é a realidade de vocês, mas a gente já teve situações do servidor entrar no processo para pedir, para fazer um curso de mestrado e ser negado. Às vezes, com argumento bem imediato. Para que um técnico está fazendo mestrado? Com todo o respeito, vai como aquele ditado popular do sertão. É passado em visto, não serve para nada. Você já ouviu isso? Não é tema, mas vai saber. Está passando em vejo, não se aproveita. E aí, a gente tem que participar, a gente tem nos colegiados, departamento, centro, e no Conselho Márcio da Universidade, nós temos representação. E essa representação, ela tem uma obrigação mínima de conhecer o que é que a legislação diz e reivindicar como um favor, mas como uma obrigação da instituição. porque isso é previsto no projeto de desenvolvimento institucional de cada instituição. E a lei dá essa prerrogativa. E vai mais a lei. A lei, a lei em 1991, ela trouxe para a gente técnico algumas coisas que muitos ainda não utilizam. A gente tem colegas na UFDB, que são doutores, que são mestres, participam de pesquisas, sempre, como suporte, determinados personagens. Mas essa lei nos dá o direito de elaborar e desenvolver um projeto sem a chanceira de nenhum docente apresentar um órgão de financiamento e ser custeado e a gente desenvolver a pesquisa. Eu não estou colocando aqui que tem que haver diferença entre o professor pesquisador e o técnico. Mas antes, a gente mesmo que tivesse todo o trabalho na pesquisa, a gente não seria o responsável perante os órgãos de financiamento. Hoje, tanto a parceria com os docentes, como a autonomia individual pode ser feita. Então, a gente tem essa alteração dos percentuais já feita em 2008. Atualmente, essa tabela, quando da sua estabilização, ela tinha na classe A apenas três líveis de incentivo à qualificação. era ensino fundamental completo, porque a classe A não exige nem ensino fundamental completo. Apenas alfabetizado entrava. Hoje não tem mais condição, porque as provas são mais difíceis, mas na nossa realidade, a gente tinha pessoas assim. então a gratificação para quem tem ensino fundamental completo era 10%, o ensino médio 15% e o médio profissionalizador técnico 20%. Depois, para a classe B, já começaria as diferenças, que aí começa a fracionar algumas coisas. na classe B tinha fundamental completo 5%, médio 10%, ensino profissionalizante 15% e a graduação 20%. Aí, na classe C, já também uma outra divisão que fragmentou mais ainda, que tinha com ensino fundamental completo 5%, com ensino médio 8%, com ensino técnico 10%, com graduação 15% e com especialização 20%. E vai para a D mais ou menos mantendo a mesma estrutura, só que a D já tem uma possibilidade de ter a gratificação de incentivo à qualificação do mestrado, que é a gratificação mais significativa, que é 52% sendo correlação direta com o salário do servidor. Então, você tem um aumento direto de 50% do salário, se for classe D, que tiver mestrado. O que é que o governo já está pensando em fazer? E onde a folga afumasse? E a gente tem que ficar atento, vocês que estão se preparando para reativar o GT Carreira e participar do GT Nacional, essa gratificação o governo já quer fazer mais ou menos com uma instabilidade. Quer congelar em valor fixo e não em percentual. Diz-me por quê? Porque está havendo uma dificuldade, principalmente em determinadas áreas, de atrair emocionais. Então, como ele pode mexer da forma como ele quer, sem dar satisfação à categoria, sem discutir e construir com a categoria, ele pensa em dar uma gratificação de incentivo à qualificação diferente para cada classe. E, para a classe E, ele fixar de forma que o inicial da classe E, que hoje não passa de R$ 2.800, ele tenha um atrativo nessa gratificação para já somar ao salário inicial e melhorar um pouco o salário. Porque a gente tem, acho que a realidade vai ser semelhante, a gente tem, assim, uma evasão muito grande dos profissionais da classe E, principalmente em determinadas áreas. área de engenharia, área de medicina, que é atrativa, porque o médico, com T40, ele tem a alaçarar em dobrar. Saiu uma determinação recente do Tribunal de Contas que tem que haver a correção desse valor, porque eles não têm uma carreira diferenciada, a carreira deles é o GCC DAE, como são técnicos da área de educação, e essa diferença ficaria em PNPI, que é PNPI. É uma vantagem mentalmente identificada que ela congela. À medida que você vai tendo um reajuste, ela vai ficando ali estabilizada e terminando desaparecendo. Então, isso dá uma briga, né? A FASUR, acho que o TASF também já está acompanhando isso e vendo essa situação. Então, com a alteração desses percentuais, ele passou a ser motivador, hoje, pelo menos da UFPB, todo mundo que pode estar fazendo o curso de educação formal. Até o pessoal mais simples, tentando fazer aí esses super-dios, tentando arrumar um conhecimento melhor, e o pessoal da classe D buscando especialização em mercado. E da classe E, quando começou essa lei, foi em novo. Na minha universidade mesmo, a gente tinha apenas uma doutora, lá no nosso campo. Hoje, a gente já tem outros colegas fazendo doutorado, inclusive eu. E não se motivava porque não tinha, então, o que não se conheceu, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente busca também a melhoria de salarial. Como para fazer novo concurso, principalmente a gente que já tem certo tempo, está bastante enferrujado para competir com a meninada que está saindo dos bancos da universidade e ter essa oportunidade de ir estudando. E por conta da extensão, tem esse detalhe, né? A gente, condição de melhorar o salário, parte-se para eles. Então, a capacitação que hoje tem que ser adequada à apetência de cada instituição, vocês têm CIS aqui, não tem? Tem, tem, tem. Alguém de vocês faz parte da CIS? Esse aí, não é? Então, a CIS, ela teria, entre suas competências definidas também na lei da CICETAI, era de acompanhar esse desenvolvimento de capacitação para definir as áreas de carente. Nós, na UFBB, antes de começar a oferecer, a oferecer esses cursos, foi distribuído formulários para todos os servidores para que eles expressassem as áreas que tinham necessidade de fazer cursos para se capacitar. É evidente que uma das áreas mais demandadas foi a área de informática. Então, foi dado o curso de informática básica à torta e à direita da universidade. tem melhorado com a pressão que nós temos feito os recursos para capacitação, mesmo assim, chegando a uma coisa insignificante comparada a outras universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem cursos já de qualificação, tem mestrados profissionais só para servidores da instituição, o que a gente, na UFBB, não tem, acredito que vocês também não têm. Então, esse IGT, ele tem que se aprofundar nessas discussões e levar para os conselhos de departamentos, as instituições do seu departamento. Os servidores são montados no departamento ou todos só no centro? Não, tem o centro. A unidade. A unidade. Então, tem que buscar a unidade de vocês a reivindicação desses cursos para dar oportunidade tanto de se reciclar, principalmente na área de informática, todo dia sai coisa nova. Por exemplo, curso de português de redação também foram ministrados, principalmente com o pessoal que é assistente de administração e precisa estar redigindo, acompanhando as revistas e em função de regras que sempre tem surgido de redação oficial, recentemente alterações da própria língua portuguesa, com algumas modificações. Então, foi feito isso. O que deve ser observado é que a progressão tanto por capacitação como a progressão no desenvolvimento da carreira ela só pode ocorrer quando a lei foi implantada era em 24 meses. Depois eu vou para a ação e baixou para 18 meses. Eu faço o curso desse e 18 meses depois é que eu posso apresentar outro certificado de capacitação para progredir. Enquanto o padrão de investimento depende da avaliação de desempenho que agora na universidade a gente de vez em quando tem problema de companheiros que não tem atividade do esperado e aí são chamados vai às vezes para acompanhamento psicológico vai às vezes para um treinamento específico dentro do desenvolvimento do trabalho dele para que na avaliação seguinte ele consiga progredir porque não tem mais aquela história não sei se aqui tinha que você completava dois anos e ganhava uma progressão né e a gente com o plano de carreira nós acabamos isso e já se fala em aumentar esses níveis de capacitação que hoje são no bar já se pensa em aumentar por quê? porque se você vê o intervalo dos oito meses se for um servidor que esteja atento assim que estiver completando sem esse interdício ele vai fazer outro curso quando for o menos da metade do tempo de servidor menos de 15 anos ele está no final da capacitação e aí entra naquele parágrafo que nós estávamos como disse antes e ninguém se preocupava em fazer o curso porque não trazia benefícios financeiros então vai se acomodando e isso não é bom para o trabalho do nosso dia a dia porque vai desmotivando se você não viveu as pessoas de fim de nada apesar de que tem vários cursos que são oferecidos que não contam a carga horária suficiente para você progredir no nível de capacitação mas lhe dar conhecimento para você melhor desenvolver esse trabalho e no começo foi difícil nós incentivarmos os nossos servidores de que eles precisavam fazer os cursos não só vendo a progressão de capacitação mas para quando dava avaliação de desempenho ele obter nota satisfatória por estar atualizado nas suas atividades então a mesma a gente prevê vários cursos que servem para todos os ambientes organizacionais como eu disse a vocês questão de gestão de pessoas na questão de língua portuguesa ou de qualquer estrangeira se faz um curso de inglês ou um curso de se você quiser ligar isso aqui é ele está ligado mas se quiser botar aqui pode botar vamos botar para fazer esse trabalho entendeu então vocês tem que observar isso aí os cursos que podem ser ofertados e é da é isso que tem uma portaria do MEC a portaria 09-2006 então o que a gente está falando bate-papo mas qualquer um de vocês acesse o portal do MEC que vocês vão ver toda essa legislação na questão da carreira essa portaria 09 então ela definiu todos os cursos que podem ser feitos por área por ambiente organizacional que a gente falou antes e aqueles cursos das áreas que são correladas a todos os ambientes então hoje a gente começa com um curso mínimo de 20 horas para classear poder passar passar do nível de capacitação 1 para o 2 e vai até 180 horas para a classe E poder passar do nível de capacitação 3 para o nível de capacitação 4 e esses cursos não podem ser cumulativos salvo se for dado pela instituição de forma modular ou seja você não pode fazer um curso hoje de 20 horas daqui a algum dia você faz outro de 40 depois chegar e pedir para somar não pode o que a gente conseguiu é agora mesmo a universidade estava dando um curso na área de gestão de pessoas dividido em 4 módulos numa carga horária total de 200 horas módulo 1 de tantas horas módulo 2 então pode fechar de acordo com a conveniência de cada servidor da carga horária que esteja precisando mas você somar cursos sem ser ministrados de forma modular e pela instituição não tem como passar porque as auditorias estão pegando e mandando tornar sem efeito as progressões conceitivas com relação a capacitação externa que a gente tocou rapidamente você pode fazer curso fora de sua instituição mas para isso tem que ter a autorização da chefia e o reconhecimento de que aquele curso é importante para o desenvolvimento das suas atividades sem isso é a comissão responsável pelo desenvolvimento da carreira junto às proventureias de as pessoas ou às péteres de recursos humanos ou outro nome que vocês têm elas vão esbarrar nas normas e não vão dar a progressão que o servidor espera disciplinas isoladas de mestrado pessoal eu estava com o bilhões ali embaixo e eu comendo a verdade para trazer eles passarem o informe aqui para aqui já que tem servidores aqui de vários campos aí vocês passam que é a reivindicação de vocês para que a gente puder ajudá-los ok como o cartaz aqui já está bem explícito que a gente está buscando vai ter o fórum mundial de educação agora e uma das coisas que nós principalmente no curso de licenciatura em química que a gente foi bem reconhecido pelo MEC não está sendo privilegiado na questão da participação até porque nenhum final de curso tivemos atividades autodidirecionadas a ser incluindo a ver e a prioridade é as atividades autodirecionadas tem sim uma demanda para curso só que é uma demanda muito ínfima e não é de conhecimento de ninguém quais são os critérios que estão sendo utilizados para a seleção desses trabalhos para a mínima representação de curso uma vez que é meio que redutivo você selecionar trabalhos que estão aprovados por uma comissão científica que entende e essa comissão daqui quem estrutura essa comissão quem faz parte além disso a gente está sendo muito influenciada na questão de nossos processos forem definidos é a única coisa que se é dita não tem dinheiro não tem dinheiro mas não se vê em nenhum momento de esforço de que mais pessoas façam para o evento nem que seja de ônibus o orçamento que está no site para o evento onde é que são eles estão querendo local uma empresa de agência de viagens e querem quartos duplos e quartos singles sendo que na última na última edição do evento os alunos ficaram alojados em ginásios sabe é um dinheiro muito mal administrado que a gente não está percebendo intenção da direção em buscar meios de fomentar nossa participação no evento e a gente está protegendo porque a gente tem direito a gente quer participar a gente tem trabalho aceito e uma grande demanda significativa foram mais de 25 trabalhos aceitos do nosso curso e saber que não só o nosso curso outros cursos estão sendo subestimados sendo digamos habitados de participar da venda isso é muito triste e até porque a gente tem conhecimento que a grande demanda que vai participar da venda é a quantidade de de professores e os alunos então a gente está realizando esse lotejo está com a TV Arapuã aí e daqui a pouco a gente vai chamar a direção à mentoria porque de hoje tem que dar um posicionamento porque tem que ser quarto single porque tem que ser quarto duplo porque ele não vai ter que a gente não passava ficaram aldeus jara em ginásios porque essa vez a gente poderiam contactar com organização de eventos para conseguir me escolar para ir nessa alojada são essas coisas que a gente não sabe não informa a gente quer um parecer quer um posicionamento porque se a gente não briga agora vai ser pro coné que vai vir mais eventos desses cortes beleza certo e quanto a greve eu estou conseguindo porque daqui a pouco vai ser eu também trabalhando aqui e se não agir nessa agora pior vai ficar depois certo obrigado pessoal então dessas dessas determinações legais uma que custou a ser implementada e ainda é questionada é o aproveitamento de disciplinas isoladas de curso de mestrado ou doutorado que só dá esse direito ao pessoal da classe E aquilo que a gente também já falou no início o governo não reconhece determinados benefícios para todo mundo então essas disciplinas podem ser contadas como capacitação mas desde que obedeça alguns requisitos o primeiro é que o tema esteja contemplado a disciplina e a acionamento com o programa de desenvolvimento institucional da universidade ou do aula que você seja vinculada e evidentemente tem que ter sido parado e não aprovado outra coisa é que ela tem que ter também a relação com a atividade do cargo que você divulga e é o curso já conhece pelo menos a princípio eu vejo com dificuldade essa exploração porque os cursos de mestrado doutorado eles têm a filosofia da linha do curso raramente você vai conseguir estar fazendo um curso de mestrado doutorado que abranja algumas coisas que não seja do curso e para finalizar uma outra coisa que a gente na universidade não tem ainda não sei se vocês já tem é a questão do dimensionamento pessoal que também foi previsto na lei 11.1991 para ser feito até um ano após a publicação da lei e o que é que este dimensionamento pessoal traz tanto para a gente como para a administração da universidade ela faz com que a gente tenha a noção exata da necessidade de mão de obra para cada setor dentro da instituição e qual o quadro dos nossos servidores o que diz respeito a capacitação e a qualificação para que você possa também traçar metas como será feita a avaliação do desempenho isso não sei se por incompetência ou por não querer fazer querer partilhar ainda com determinados diretores ou com determinado chefe de apartamento onde é que vai o servidor o comércio e a contratação porque também a lei prevê que a posição imediata um professor tem quadro equivalente a gente também foi feito um decreto dizendo que os servidores podem ser reconstitucionados imediatamente sem precisar de solicitar novas vagas quando por aposentadoria ou por falecimento e isso passa também por essa avaliação de quantos nós somos e quanto é a nossa realidade a UFPB talvez você daqui para frente comece a ficar meio parecido como é que diz no caso nosso que a gente teria mais servidor do que a relação ideal que tem eles fazem uma matriz que devem ser tantos alunos para tantos professores para tantos servidores o que nós temos é uma realidade diferente nós somos como vocês agora são de campos vocês temos hoje uma série a reitoria aqui e campina grande e sertão afora muito mais hoje do que a UFPB que a UFPB hoje resume-se a litoral norte santa rita que é só o posto direito é areia e bandeiras mas mesmo assim nesses campos a gente tem estrutura que tem que ter determinados servidores se a gente fosse concentrado como precisava e isso quando segundo as nossas discussões quando vai se ficar mais vaga não mas vocês já estão passando o limite então se por um lado pede a expansão da universidade por outro quer limitar a uma matriz que não corresponde à realidade então não sei se vocês têm mas é interessante cobrar das administrações o dimensionamento pessoal porque o que a gente vê hoje vou dar a realidade no meu centro eu quando comecei na universidade eu fui trabalhar no laboratório de sólho é o laboratório quando eu saio do laboratório eu voltei de mestrado fiz chefe do laboratório dez anos depois me afastei do laboratório mas quando eu saí eu tinha seis servidores era uma demanda muito grande de análise que a gente transforma tanto a pesquisa como a inspeção e é tudo que tem respeito a análise de sól e água dos experimentos seja da graduação ou do pós que a área hoje tem cinco mestrados e três doutorados e nessa área muita demanda hoje nós temos três servidores apenas e as áreas foram fracionadas hoje a gente tem um laboratório de água para consumo a gente tem a metadeira da emiação tem a paternagem vegetal e tem a paternagem sólida então os servidores estão sobrecarregados e a venda de expansão ou a gente mora na administração e aí é o que entra também no papel do C&A que o nosso infelizmente nesses últimos anos ficou muito sem força para questionar determinadas escolhas do almeitor e o que a gente vê e agora está no processo sucessório é que a campanha é uma coisa depois que ganha é outra infelizmente não deveria ser assim quem tem que os políticos marquidarem de carreira e a gente vê isso na própria instituição no próprio movimento isso acontece às vezes então se vocês têm alguma pergunta a fazer alguma dúvida que a gente possa dialogar com as horas principalmente Coreola eu quero lhe parabenizar por você ter conseguido essa titulação que a gente sabe que a dificuldade que é o técnico mesmo nessa conjuntura de incentivo tem essa oportunidade aqui nessa instituição a coisa é difícil a gente tem acesso a especializar mas a mestrada é muito difícil porque o governo eu fiquei muito entusiasmado com esse programa nesse projeto com o incentivo mas aí depois descobri o grande problema que o governo o governo deu como a gente chama deu um anzol mas ele não construiu o lado para a gente pescar aí é onde está o problema a dificuldade de alguém com 20 anos de carreira de profissão de 40 anos de idade você sempre tentar num programa de pós-graduação na universidade pública é quase impossível eu tenho tentado isso e eu sei a dificuldade porque você vai ver o que você falou com quem está saindo da iniciação científica que já está dentro de um programa de pesquisa que já tem um orientador e fica aqui a história a gente só consegue se for através de... se é o que quiser não é o que quiser ajudado em toda a ciência ou assistência e a universidade não faz esse especialismo nessa área fica difícil nós já tentamos aprovar construir um mestrado aqui aí veio o problema da gestão todo mundo sabe que a nossa prorretora de pesquisa no início dessa gestão disse lá no auditório que não adiantava fazer o programa de mestrado para técnico o técnico essa história que você falou aí técnico para graduação não faz sentido não precisa não precisa de técnico para graduação não é? quem faz a graduação são as profissões é um resultado difícil a gente precisa ter o Gilmano ali também é um privilegiado fazer o mestrado também é uma coisa que a gente não é política a gente tem que trabalhar muito tem que pensar muito sobre isso a minha visão é de que a instituição tem que ser responsável por justos de capacitação entendeu? porque evidentemente o que não serve tudo com o custo vai ser mais eficiente vai trazer benefício para a instituição e mesmo assim a gente está enfrentando uma dificuldade muito grande porque tem a questão dos papéis eu tenho uma amiga da Universidade que foi proibida de fazer programas de extensão tem pesquisa pesquisa já é outra situação porque a pesquisa, a gente sabe, é a fogueira das vaidade, digamos assim, além, estou falando da questão, estou dizendo que a pesquisa do nosso país não é importante, é claro que é, mas a gente sabe do nível de vaidade que é, tem o tipo de doutorado, é certo. Então, é difícil incorporar o técnico na pesquisa, na extensão é mais democrático, porque a gente sabe que a extensão ela é mais flexível, ela está numa situação, digamos assim, menos privilegiada, né, porque vai fazer exceção social, vai se aproximar das pessoas, né, a pesquisa não, a pesquisa é algo que tem um nível mais aprimorado, vai ser relacionado com o seu corpo produtivo, não é, dependendo se ela é básica, se ela é, se ela é, como é o que chama a pesquisa básica e aplicada, né, bom, mas de certa forma a pesquisa, ela tem um nível de status elevado, a extensão não, porque a extensão ela tem uma visão mais utilitária, digamos assim, ela pode ficar mais próximo, né, é claro que hoje já há uma visão de extensão, tudo só e tal, mas existe isso, eu fui da universidade e eu lembro na minha época da universidade, as pessoas que faziam extensão eram consideradas quase imaginárias da universidade, porque é o envolvimento da universidade com algum, com o povo, e essa universidade, né, valoriza muito, essa instituição também não valoriza muito, né, tem os seus fluidos. Então, como você fazer, como técnico, né, fazer a capacitação e depois ter um papel de valorização dentro da universidade, eu tenho muita preocupação com isso, é o seguinte, é, eu andei fazendo aí uma pesquisa, né, informal, né, de conversa, né, na pesquisa acadêmica, com um servidor dessa instituição, que tem nível superior, e eu fiquei assustado porque eu não encontrei ninguém aqui com 20 anos de serviço que não tivesse uma grande frustração na vida a única coisa que o cara se arvora é de que tem uma estabilidade, que é fantasiosa também ser humano não tem estabilidade em qualquer momento as coisas podem mudar mas ainda há essa fantasia eu sacrifiquei a minha profissão, isso você encontra entre assistentes sociais, médicos enfermeiros, jornalistas administradores com raríssimas exceções dentro da instituição, principalmente o pessoal da área financeira mas você se descece mas é todo mundo frustrado porque você tem uma estabilidade mas você não consegue um técnico não consegue se desenvolver o técnico não consegue nem o superior ele não consegue se desenvolver dentro da instituição porque o processo acadêmico não permite aí a minha preocupação é o seguinte como nós vamos fazer essa situação e vamos digamos, superar esse bloqueio essa dificuldade da diferença da diferença da diferença dos cargos dos quadros dos quadros quadro de apoio e quadro que tem segmentos segmentos que é de apoio e o segmento que está relacionado com os objetivos físicos que é isso não vai ser distinção então ao meu ver a gente também está sendo discutir como é que o técnico que faz o nome do curso de quadro de graduação ele vai se inserir dentro do processo porque ao meu ver a situação vai até complicar pode até complicar porque aí você vai ter uma pós-graduação e não vai poder fazer nada porque a gente sabe que é a pesquisa e a inscrição tem também tem uma relação de vaidade também que dificilmente vai aceitar um técnico que não é professor então é uma situação realmente delicada eu queria ouvir você que é mais experiente que já está numa fase de titulação que tem se inserido de certa forma nesse processo de produção acadêmica e o que é que você traz pra gente aí desclarecimento com relação a isso a gente faz o curso e depois como a gente se insere na instituição é claro que o benefício do aumento salarial do incentivo e sempre se discute isso é a realidade claro a gente passou muito tempo a colar na verdade a gente só buscou essa capacitação e essas qualificações depois de 2005 com raríssimas noticiações porque tinha uma coisa real que era o aumento de salário com a gratificação da certa concedida pelo menos em 2021 eu fui talvez dos primeiros servidores da UFDB a sair pra fazer uma estrada fora em outra instituição com salário em busca saí em um aos 184 porque também precisa de uma simbose e aí a gente não pode ver essa dicotomia o servidor técnico ele é importante na área que ele está então quando nós serve cada um com sua atividade mas a gente no meu caso participava todas as pessoas no laboratório já tinha a formação em agronomia eu estudava e trabalhava e aí você vai se interessando se o professor que está coordenando que hoje é isso que eu estou dizendo não precisa nem dessa coordenação você se interessa e você vai atrás você busca você vai conseguir no espaço reconhecer que é difícil porque já agora para entrar no doutorado eu tentei três vezes porque falta de publicação científica então você não falta um currículo para entrar e você não produz certificamento e aí nesse contexto vai dois pontos primeiro o próximo e segundo a comissão interna a comissão interna ela tem nas suas atribuições o direito que eu acho que não é nem direito é uma obrigação de participar da elaboração do PTIC da instituição e cobrar isso agora na UFPB depois que na tal a UFRN já está terminando turmas de mestrado institucional a UFPB está começando uma especialização para com essa especialização ser direcionada a um mestrado institucional e aí é onde entra o que você estava falando mestrado institucional é um mestrado voltado a uma área específica diferente do mestrado acadêmico que requisitos inclusive para a seleção eles são diferentes se o IFE acha que não tem estrutura para fazer o mestrado institucional mas o IFE está aí está começando está certo que agora está em pré-spa de eleição porque eleição é quarta-feira muita coisa deu uma acelerada porque estava todo o meu parado mas a especialização institucional começou e acredito eu que não tem mais como retornar foi criado e construído uma área específica para curso de capacitação com a previsão da instalação desses cursos de mestrado nacional então cabe a vocês como sindicato e mais como representantes da CIS cobrar e exigir o direito que a lei lhe assegura de destruir o plano de capacitação e qualificação agora isso também passa como de mencionamento e se você não justifica você é emuleto me lembro bem eu era presidente sindicato na Universidade de Areca e o colega que hoje é colega de vocês do Rio Grande do Norte está no infeto do Rio Grande do Norte como professor era técnico da moratória terminou a economia e inscreveu seu mercado e aí quando foi pedir o chefe dele o chefe suplemento negou eu apareci lá e negou e no dia ela disse vamos fazer um recurso para o conselho da propaganda e no dia da reunião do conselho a gente vai lá defender por quê? então o que tem que a gente consertizar os colegas professores que não são todos mas que alguns se acham superiores a outros essa mentalidade graças a Deus está rodando bastante ao ponto de recentemente a gente ter um trabalho enviado no Congresso eu e outro colega lá em Areia que ele fez sem a ajuda de ninguém só a gente e o professor criticou numa reunião do departamento porque tinha utilizado um aparelho de absorção atômica dele dele professor e não tinha colocado um agradecimento ao programa e aí novamente eu estava nessa vez eu estava no conselho de centro com o representante e eu disse peraí o que eu sei é que os projetos são elaborados e os equipamentos que são conseguidos pelo projeto não é de propriedade é de propriedade da instituição é tombado pela instituição então são essas coisas que o dia a dia é quem vai ensinar a gente modificar agora se a gente se acomoda companheiro aí não vai para canto nenhum então o cara assise e aos sindicatos brigar por esse espaço e cobrar das administrações democracia ele está aí né 4 e 4 anos tem eleição para ele qual programa que o cidadão tem para o servidor qual a proposta que ele tem para a carreira do servidor que aliás ele vai precisar de muito esforço está na lei inclusive com a obrigação de destinar 1% do orçamento da instituição para a capacitação do servidor então e eu tenho dá para vir de onde vem mas se a gente não cobrar a gente vai ser vívido sempre assim o que está andando também não sei se vocês estão contratando pessoas devem estar inclusive uma colega da nossa carreira de areia passou ela era na técnica aceita a prestação e passou para técnico superior aqui no inferno não sei se tem para quem foi para que a vida mas esse pessoal está entrando hoje quase tudo já com graduação alguns já com especialização mestrada então quando entram eles já ficam em cima cobrando vários lanharia que entraram agora ficaram de uma forma ou outra de certa forma arrumando o horário para terminar os mestrados que a gente estava fazendo então se assim nosso sindicato não cobrar esse direito que está previsto em lei é muito difícil o dirigente chegar e dar de presente para a gente o canal eu venho desse caso do quarto do governo a questão dos níveis A e B porque no meu caso eu sou níveis e estou terminando superior agora nesse ano eu vou pegar 5% a partir daí mesmo que eu faça especialização faça mestrado doutorado não tem mais progressão nenhuma quer dizer não tem mais incentivo não tem incentivo para onde vai vir não tem incentivo não não é mais quando a classe é de B já tem mais o governo não está autorizando concurso para as classes a B a gente que é o sagrado a gente está com problema sério só esse ano já se aposentaram mais de 30 servidores dos quais quase 10 da área de apoio do campo e ele não está autorizando mais o curso quer terceirizar tudo agora essa questão já foi aprovada em plenária nossa está na mesa de enrolação há dois anos para que os incentivos eles sejam dados independente de classe ou seja se ele toda classe A você conseguiu fazer um superior mestrado ele tem o mesmo percentual que é dado no final porque o que a gente defende é que o conhecimento é universal eu não posso evitar o conhecimento e dizer porque você é classe B você não pode fazer uma mestrada peraí o que é que impede nada então essa é a nossa reivindicação está na mesa se você pegar e ver quais são as questões que estão pendentes uma é essa a outra é uma coisa que não sei se vocês aqui tem esse problema devem ter racionalização dos carros já ouviram isso sabe o que é isso racionalização dos carros por exemplo motorista ficou na classe C o vigilante ficou na classe D aí o motorista quer ir para a classe D porque alega que tem uma justificativa que tem que ter um conhecimento específico pelo menos teoricamente o motorista oficial tem que ter uma série de conhecimentos a responsabilidade de transportar vidas com o motorista profissional e o governo também não está aceitando por quê? porque ele alega que seria um provimento derivado você foi enquadrado na C e agora vai para D acontece isso com os auxiliares de enfermagem e os técnicos de enfermagem que dizem que fazem a mesma atividade acontece isso com o auxiliar de administração e o assistente de administração então tem vários dados de nossa carreira que estão nessa discussão que seria mudar para adequar a exigência e ao fazer de cada um também está na mesa o governo não aceita discutir a gente tem todas essas questões inclusive essa específica das dos incentivos da qualificação há mais de dois anos que está em palco e a condição nacional de permissão pediu justificativas a professora fez e apresentou junto com o Sinazef e eles não aceitam discutir eu fui discutindo com alguns colegas técnicos administrativos lá no campo de Campina Grande alguns outros entraram assim na mesma época que a minha faz um ano e um mês que eu estou no IEF que eu sou técnico administrativo nível D no caso técnico DTI eu estou ainda no nível de capacitação nível 1 com piso de R$1.821 o técnico quando eu tiver o fim da carreira eu devo estar beirando uns R$3.300 colegas meus passaram em concursos de tribunais de justiça fazem não mas assim fazem o mesmo fazer o mesmo acho que a mesma atividade minha estão ganhando acima de R$3.100 inicial 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 isso nossa ascensão de 18 meses a cada 18 meses no meu caso é R$65 a cada 18 meses e com esse step de 3.6% né aí o que que acontece eu estou terminando minha graduação agora para pegar os 10% mas o que que acontece eu não tenho eu entrei no ao final final de 2011 entrei para no processo de tentar mestrado na UFCG no curso de computação que eu estou terminando agora a graduação estou querendo entrar só que aí o que que o que que eles exigiam serve é tanto faz uma prova que se chama pós-comopilato tudo isso o que que o que que me possibilitou a minha a minha entrada no mestrado justamente o que você diz o que fez você esperar 3 anos para entrar no doutorado que é no caso isso como nesse caso que era uma das que uma das nossas que tinha o maior peso 3-0 apesar de 50 pontos eu fiz 48,5 ou seja fiquei fiquei um pouco perdi um pouco as esperanças do mestrado na UFCG é além o que que o que que eu coloquei na cabeça bom então eu vou fazer eu vou tentar o mestrado aqui no na UFPB só que aí o técnico administrativo lá no caso de Campinho tem que trabalhar 6 horas todos os dias e aí como é que eu ia fazer como é que ia ser difícil para não ficar eu ia ficar enviado exige na lei 8.112 um desplandamento que regula horário especial para morrer no estudante isso no caso de graduação isso no caso de graduação o aluno estudante ele tem o direito de fazer seu curso evidentemente ou pensando nas horas que está fora não é o que eu vou fazer isso e no caso de mestrado você passa pelo processo de afastamento semelhante ao docente você tem que indicar uma pessoa para se instituir você nas suas atividades e ao departamento ou no caso do departamento que vai do conselho de centro e depois vai para o reitor que ele suportaria de afastamento só que o estado de provatório o estado de provatório aí não pode a lei também é claro até 3 anos que é o estado de provatório você não pode afastar nem o docente nem o técnico administrativo nem o técnico nem o técnico nem o técnico nem o estado de provatório não pode aí é lei aí é lei aí é que eu entro nesse ciclo e aí eu fico eu fico vendo que a carreira do PCC TAI ela não é atrativa comparada com a do judiciário de forma alguma não, mas aí a era esteve brigando e estamos agora frente e deixe de entrar na greve e o que é isso porque houve uma conversa ainda que eu estou na rua e procurar é que parar inicialmente dentro dos poderes as tabelas salariais e a gente tem uma referência que a gente já discutiu alguma coisa no caso nossa ideia com o PGPE o colorelo técnico é nossa nossa irmã e a gente tem essa tabela do PGPE e alguns companheiros ficavam assim doentes e queriam que a gente tivesse batalhado por essa estrutura só que nós não detendemos que o nosso salário seja composto por gratificações porque gratificação é uma hora que um dirigente que já tira ele tira eu acho que a maior greve que a gente fez você não estava na universidade ainda não saia nem entrar foi quando nós incorporamos a carreira e aí profissional na época também não quis e depois correu atrás do prejuízo hoje a gente viu os colegas docentes que você fala isso e a gente na universidade tem colegas docentes que dizem não é melhor hoje ser técnico que ser docente aqui também porque se a gente for comparar e aí eu me considero um vitorioso porque eu briguei mais por essa estrutura da carreira por mudar a estrutura de tabela por tudo eu e mais um claro colega do nacional e hoje comparando o meu salário com o meu colega também da minha situação docente ele já no final de carreira e no final de carreira também eu não me aposento porque não tem tempo porque você é menino né ele mandando para esse trabalho acerto então tem o tempo de serviço com o deitado o salário da gente porque o salário é 200 reais mais que eu dei ele começa e eu comeceado aí você imagina e aí o professor os colegas e os professores não mas a gente está com a instituição na ITPE e tem uma obrigação maior do que vocês e a gente não pode cair nessa esparrela de dizer que o compromisso do docente é diferente do compromisso técnico porque tem técnico que veste a camisa da instituição tem docente que veste a instituição e tem aqueles que se resume mesmo em ITPE a cumprir um mínimo para ter aquela avaliação que vem aquela progressão atingir o que foi porque deu tantas aulas o que deu tantos pedidos e acabou então o que a gente tem que discutir principalmente vocês do IFED que são juntos no mesmo sindicato é melhoria de todo mundo e aí hoje no judiciário quando você disse isso no judiciário federal qualquer técnico de nível médio ele entra recebendo quase igual a um professor inicial de doutorado na nossa instituição se for com o mestrado a gente agora iria vários professores no curso novo de medicina veterinária salário líquido dos colegas todos com o doutorado líquido é 4.700 reais salário alto eu não acho você chegar no doutorado você vai 4, 4, 8 agora aumentou mais um é 9 do ensino da primeira etapa com mais 3 12 com 4 em uma faculdade 16 com 2 no mestrado 18 com em média 3 com doutorado 21 anos você está só estudando aí o cara passa no concurso para o judiciário federal inicia com um salário no mínimo de 5, 100 reais então a luta por esse salário não depende da boa vontade do nosso coordenador e da gente não é porque o país os governantes eles não vêem a educação como prioridade o melhor que a gente teve de salário do governo Lula em 88 quando eu vei a isonomia acho que aqui os colegas mais velhos se lembram disso eu ganhava 22 salários mínimos talvez o salário mínimo tenha aumentado muito né talvez por isso que se for botar nas contas hoje não chega o restrito máximo chega a 10 e para fazer essa carreira a gente tentou levar para o governo um parâmetro que a gente tinha antes no início do PUC com a relação que o piso nosso deveria ser 3 salários mínimos para a classe A 6 salários mínimos para a classe 5,3 salários mínimos para a classe C e 10 para a classe E e isso daria para a classe D então de 7 aí você já veja o que eu tenho que eu tenho que eu tenho que dar a raiz 6 e 7,42 já era um piso razoável e os companheiros docentes que a gente está falando mais basicamente técnico ele daqui pode dizer como ele está a carreira deles defasado acho que se brincar pior do que a nossa resumindo é é um conto a minha conta só uma historinha há duas semanas atrás teve um concurso do Tribunal de Justiça da Paraíba na minha aí eu vim para cá eu sou de Campino e vim para cá para a João Pessoa fazer a prova na minha na volta a gente sempre parado no Cajá eu encontrei com acho que me contando assim umas três ou quatro pessoas que são do IEF são TA do IEF mas estão prestando a prova o que eles veem que não é não é às vezes não é a carreira do o PCC TAI não é tão atrativa como a carreira do Tribunal de Justiça ou do TRF enfim ou seja aí será que é a mesma valorização do mestrado do mestrado para os técnicos administrativos ao meu ver não para mim eu acho muito mais jogo a pessoa está estudando para um concurso da área no Judiciário aí depois estando lá dentro acho que o mestrado lá não tem tanta significância mas fazendo uma especialização do que você está se matando no mestrado acadêmico em pesquisa extensão tudo para você ter esse aumento o que você está o que você está é o teto de um ano eu vou tentar com o horário para mim aí a gente ele fala a mente ali de encerrar a mente faz um prova Pessoal, diante do exposto, podemos concluir o seu servistos e servidores públicos estão com os servidores contratos. Hoje, o professor ingressar na rede, ganha menos do que um técnico da iniciativa privada. Por exemplo, vamos fazer uma comparação do próprio serviço público. Hoje, o professor ingressar com mestrado na rede federal da educação tecnológica ganha 3 mil e pouco reais. Com mestrado. 3 mil. Deu. Técnico do judiciário ganha muito mais do que isso. Um servidor, e eu não quero desvilecer o trabalho, de cafezinho no Senado, ganha mais do que um doutor de uma instituição pública. Nós temos dois casos de Mário de Souza, dois engenheiros adorados, que fizeram o concurso para professor, que foram aprovados, Miguel e Irmão, desistindo de ser professor e assumindo. Enquanto Mário sendo técnico, como foi esse o caso aí, diferenças dos generais. Nós temos os cargos de nível auxiliar sendo extinto, sabe? Nós temos professores, e em Souza aconteceu isso, e foi aprovado. Ele estava fora, aprovou, tomou posse, passou medo e disse, não compensa para mim, eu não quero. E pediu demissão por desoneração de cargos. Em São Paulo, já houve casos, não na rede federal, não na rede estadual, sobre contração paralela, que o governo teve que chamar professores que simplesmente se inscreveram para o concurso e não foram aprovados. Porque os que foram aprovados, desistiram. Isso é matéria da empresa nacional. Então assim, dá tão nível de incentivo que o governo proporciona aos servidores, e aí falta de reajor, de tratamento esvareal, relações de trabalho, certo? Falta de incentivo à qualificação, pressão dos reitores que só liberam quem faz o jogo deles, e nós temos mil e um motivos para nos unirmos. E aí, eu quero deixar aqui bem claro que quando essa carreira foi fundada, na verdade a carreira não era essa. E o governo Lula. A nossa carreira é uma carreira bem mais completa. O problema é a correlação de força. Naquele momento, o ministro governo Lula disse, não, vamos construir a carreira por juntamento. Nós não temos carreira, com o governo Lula, com os americanos e os servidores. Então, os sindicatos foram para lá, com a correlação de força. Como que conseguiu? Por que os vigilantes estão na classe dele? Porque os senhores sabem que, logo se formam lá, eles foram aprovados. Não, para ser vigilante, a exigência mínima de ingresso no meu cargo é o segundo grau. Quando eu tenho que ter um curso de vigilância, que operar a arma, que não sei o que. Então, ele nos dá um exemplo. Nós temos que nos organizar. Porque nós que estamos no serviço público, e aí, como quem citou, agora em Orlando, devem perguntar o que tem. Mais de 20 anos no serviço público. Vai para onde? Vai começar a estudar, se preparar, se é curtir o seu, vai ingressar de novo numa carreira? Tem, tem. Somos reto nisso. Nós temos que tornar esse novo em novo. Mas nós temos que nos desorganizar. E aí, se nós não nos organizar, a notícia que o companheiro acabou de citar, é que o governo parte com medida provisória, agora, 11 de março, né? 11 de maio, desculpe. Os técnicos administrativos, o seguinte. Estabelecendo três percentuais. 100 e 180, é isso? Por exemplo, na verdade, é que essa medida provisória reduz, a maioria das instalações da perigosidade que existe, os técnicos administrativos. Mas, para o outro lado, o governo, para o docente, é mais comum do trabalho de visão. Que incentivou, abaixou a medida provisória, sexta-feira, daquele acordo que houve com o Proíso, o Estado de Rádio Provalado, que é, abaixando, abaixando a medida dos meus anos, para o segundo a cinco anos. Então, nós, que somos um sindicato de técnicos administrativos de professores, temos um desafio muito grande, que é contribuir essa unidade. Nós estamos no momento de ir. E, para isso, eu gostaria de concluir, para que os meus companheiros, por isso, é que nós temos que desorganizar. E agora, que nós estamos, depois da compensação de 2011, fizemos uma contextualização de movimento, trouxemos aqui uma negociação, com carreira técnica administrativa, progressão do assento, a nível de reitoria, para ver se resolviu administrativamente, e outros eixos, os cinco eixos, democratização da instituição, remoção interna. Então, para ver se a gente volta lá, para as nossas bases, Cajazeiras, Souza, Filha Grande, e onde for possível, para unir o nosso pessoal, que estamos aqui pressionando, para ver se nós conseguimos, ainda que não haventem, mais as nossas questões internas, no dia 18 de março, não conseguimos escolher. Porque o nosso sindicato, tem que estar, com certeza disso, porque nós temos que estar, atrás, em pequenas coisas, porque as grandes coisas, nesse governo, para mim. Vocês vão para uma marcha, D-17. Estamos, trabalhando ali, para a gente, e a gente, para 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 a gente, primeiro, eu terminei o mestrado, na educação, que a grande questão, dessa instituição, é, se joga muito o mestrado, na área tecnológica, não é? E tem muita gente, para a gente, fazer o que dinheiro, não tem medo de fazer. O mestrado é educação, a gente tem uma carga de educação, vem da universidade, muito fechada, não é? E quando ficamos fechados aqui, aquela visão, muito tecnológica, muito técnica. Mas nós passamos dez anos, eu lembro que eu treinei na luta, quando eu terminei o mestrado, entendeu? em parceria com o FPB, em 2001, em 2002, eu e mais quatro pessoas, na instituição, lá no Praia de Deiras, nós convávamos para a UFCE, depois vamos para a UFRN, depois nós vamos pará-los na UFPB, e foi o que deu certo. mas depois de dez anos, foi que deu certo. Aí nós vamos fazendo a parceria, e o mestrado saiu, em dois anos nós fizemos. Mas foi uma luta muito grande, quando eles saímos na rua aqui, só que lá, nós vamos ter condição menos vezes, mas assim, a questão tanto da capacitação, tem problema da capacitação, do plano, do plano, do plano, do plano desenvolvimento, do plano desenvolvimento, do plano desenvolvimento de pdc, e o problema da qualificação também, Quanto a questão dos docentes que a mulher falou, para os técnicos de nível E, para os técnicos de nível E, o cúmplice, aquele plano anterior da agenda, o cúmplice, eu lembro que nós tínhamos 25% em desmestrado, se você lembra, e os professores tinham 25%, se eu não me engano. Eu acho que era isso. Fiz esses anos mais muitos técnicos administrativos. E eu lembro que em noventa e pouco a gente via... E também, a gente lá com as vezes foram os rascunhos no PC-60 aí, junto com a frasura, fazendo aqueles rascunhos lá, até incluir, né? Na lei que fechou o PC-60 aí. Mas aí, lá tinha a linearidade aí, né? No PC-60 aí quebraram essa linearidade. Tal, os técnicos de nível E foi, certamente, foi um avanço que a gente passou dele. Você acende pouco na minha especialização, o VINC e... Não, mas como eu disse, isso aí foi depois já, em 2008. É. Não foi luta nossa. O governo deu como uma forma de garantir as coisas. E, só para fazer uma observação do que ele está dizendo. Quando essa lei foi publicada, ela foi tão ruim, tão ruim, que o salário da gente teve gente que ficou ganhando menos do que ganhava. E teve que vir uma hombra do contra-cheque chamada Vencimento Basso Complementar. É, aqui já tem, né? Principalmente, os companheiros da classe C e da classe E. Atingiu mais de 50% do pessoal do SPLU que ficava com Vencimento Basso Complementar. Que era tão ruim, tão ruim, que ficou ganhando menos. Todo mundo podia reduzir o salário que é contra a lei, aí criaram essa hombra. E isso aí que você está dizendo, né? A pessoa foi incluído, né? Quer dizer, 52% do mestrado, né? E aí vai. Bom, então isso animou o pessoal a fazer o mestrado. Mas aí tem o problema da quebra da menina. Eu falei com a Ava ali da B e C, né? O presidente ficou bastante, e dele também. Ele desanimou, e esse pessoal, a todo momento, porque ela acabou por uma mudança. Que eu não vi ainda no avanço desse vídeo. A gente tem que rever essa questão. Nem volta mais. Nem volta mais. A linearidade não tem que chamar de volta, porque a linearidade não é parâmetro de construção de carreira. O desenho de uma tabela, ela é fruto de princípios. Você não pode desenhar uma tabela para adequar os princípios. Você tem que dar essas normas, e essas normas gerar uma tabela. E a linearidade que se fala é que a primeira tabelinha que deu o VVC, ela era toda retinha, toda bonitinha. Quer dizer, um desenho de um método não pode ser princípio de carreira. Aí, veio o VVC por conta de forçar essa linearidade. Mas a letra A e B e C ficam sem mestrado, né? A letra A e B. Não. Aí não é a linearidade. Isso aí já é outra coisa. Essa é a questão que eu falei, você queria sair. A questão dos incentivos à qualificação, que é a nossa federação. Que o Sinazef, por tabela, faz parte, não da federação, mas do mesmo plano de carreira, já aprovou e está na mesa da Comissão Nacional Supervisão de Carreira e na mesa do MOG, a alteração do anexo 4, de forma que qualquer classe tenha o direito a ter incentivo à qualificação até o doutorado. E o governo não aceita, até porque, como foi dito aqui antes, ele está basicamente acabando com a classe A e B. Não está mais contratando. É que ele quer tudo atrair. Não, é que ele quer ser exato aqui, para ficar mais... Mas lá em cajadeiro, só para fechar. Aqui no IFP, muitos processos não estão assumindo, pela questão do salário. Tem vindo, não é FPI, não é FCG, encabando. Eu só tenho vindo, porque ele está ganhando menos do que o pessoal do Pisa do Estado do PC. Você tem uma ideia? Então, muita gente não está assumindo. E outra coisa, outro parâmetro, é o IFRM, o IFPE e o IFC. Porque eles já deram conversão, sua titulação, já deram um monte de coisa. E as condições de trabalho, são bem mais viáveis. Segundo o comentário disso, e muita gente, que chegou em Carnazeira, não assumiu. E outros, ao chegarem, com dois ou três meses, deram um concurso a mãe, e foram para outras instituições. Ok, pessoal. E só para mostrar bastante tempo. Chegou a merenda aí. Tem que fortosamente fazer essa parada. E eu, particularmente, vou entrar na sala dela agora. E quando chegou, eu tentei fazer esse trezamento, né? A nossa carreira não é fácil, né? Eu estou sugerindo que o companheiro está com tempo. Faça as considerações, a gente para o condenante, e depois a gente retoma o condenante. Eu acho que a gente tem que estudar aqui o correto, o bem que vai para onde vir, certo? É importante conversar. Mas, pessoal, eu quero pedir desculpa a vocês. Não tive condição de preparar algo mais detalhado. Porque nós já estivemos aqui, há alguns anos atrás, quando estávamos na Lunda, pela mudança da estrutura, eu e Maçolinha, e a gente pegou até dados aqui do IFET, para fazer a distribuição com classes de servidores que o IFET tinha naquela época, classe A, B, C, D e E. E dizer a vocês o seguinte, que para a gente conseguir mudar a estrutura, nós temos que ter primeiro muito de idade nas nossas indicações para o governo. E aí ter apoio político, que é quem determina as coisas. No entanto, eu, nesse momento, estou muito pessimista. Por quê? Porque o governo acabou de criar mais uma bolsa. Um amigo do Brasil, caridoso, caridoso, sei lá. É uma becil, não. É 70 reais para as famílias de, comprovadamente, baixa renda, que tem filha até 6 anos. Vai ser mais uma bolsa. Aí você vai para as pesquisas, Vilma está aí com 70% de aceitação. E essa aceitação vem do povão, que tendo um pedaço de pão para comer hoje, amanhã ele não sabe que vai comer, mas também está satisfeito de estar comendo hoje. E nós, nós, eu digo nós da educação, que formamos pensamento, que damos crescimento nesse país. Porque todos os profissionais de pesquisa que desenvolvem tudo o que tem de bom nesse país passaram no banco das escolas. E foram os professores e os direitos que deram condições para que eles terminassem os seus cursos. A gente é mal valorizado. A gente tem uma remuneração a menor do executivo. E não existe uma perspectiva de se mudar esse quadro. Por quê? Porque não há vontade política. E aí só cabe a gente fazer movimento e ir para a rua e fazer com que o governo veja que a gente existe. Vocês vejam o seguinte. O movimento do ICM-Terra interdita o ABR, sai em todas as televisões do país. Nossa greve, a última greve, nós passamos mais de 60 dias, saiu uma manchete e depois desapareceu. Nem a mídia divulga. Então, ou a gente se organiza para com os nossos recursos das nossas contribuições sindicais, pagar campanha de mídia, denunciar o que está acontecendo, ou então a sociedade vai achar que nós somos, como dizia Fernando Henrique. Fernando Henrique, não, Fernando, como? Os marajás que ficou aquela fama e hoje é tudo maracujá, tudo luxo. Você tem condição de viver e sobreviver. Porque o pior disso tudo é que tantos fazem o salário aqui em João Pessoa como em Cajazeiras. Lá em Brasília, lá no Rio, lá em São Paulo, é a mesma coisa. E a gente aqui ainda tem melhor condição de vida. Porque o custo de vida, queira ou não queira, é mais barato. Os colegas de a gente que trabalham na universidade, na UNB, ou trabalham na rural do Rio, ou outras, moram quase que em favelas. Porque não tem condição, a não ser aqueles que se acham bem mais antigos, que pegaram numa condição boa, de morar na sede. Isso aí, qualquer um que conversar com os colegas, se encontrar no Congresso do Movimento, pergunta onde mora, vai ver como é. Ou a gente se organiza para ter um piso digno, ou então ninguém vai chegar junto da gente não. A hora, eu acho que é agora. Ano de eleição, é. Mas se a gente também não tiver definição, até o dia 30 desse mês, pode marcar a greve para o começo de junho. Porque de junho em diante, o Congresso não vai funcionar. O Congresso está tudo envolvido nas campanhas dos seus cabos eleitorais, dos seus prefeitos, desse prazo de uma forma. Então, dizer a vocês que a gente está à disposição, e tendo a oportunidade, a gente está pronto para debater, e também fazer parceria aí com o sindicato. A gente também está com a eleição do sindicato agora, dia 5 de junho. Esperamos algumas alterações, algumas mudanças, para que possa a luta ser mais efetiva. Não sei aqui se tem alguém filiado à central sindical, ou defenda alguma central, mas eu acho que também uma das coisas que a gente, nesses últimos anos, ficou abandonado, foi pelas centrais que se diziam da pessoa nossa, e as quais a gente era vinculado. Tanto é que a nossa federação, numa plenária, decidiu se desfiliar da CUT, e agora, com frasombra, colocaram novamente em discussão o retorno à filiação à CUT, e foi rejeitado. Porque, a nosso ver, ela não está fazendo o papel de defender nós, trabalhadores, mas sim alguns carros que algum dirigente tem no poder, e quando se mistura sindicato com política, ou com partido político, aí, meus amigos, desunera tudo. Porque aí passa aos dirigentes defenderem o interesse do partido, e não o interesse dos trabalhadores. é essa minha posição. Obrigado.